A diretoria de São Paulo não ficou nada satisfeita com o Zubeldia na derrota de São Paulo para o Cuiabá, fora de casa, no Brasileirão, como informou o colunista André Erne no D1. A cúpula São Polina ficou muito irritada com a situação, segundo Erne. O papo é que foi um jogo horrível. A conversa foi nesse nível, disse o jornalista. Nos bastidores, a tendência é que a cobrança suba de tom com o objetivo de classificar o São Paulo para a Libertadores do ano que vem. O presidente Júlio Cazares não viajou a Cuiabá, mas o Belmonte e o Rui Costa estiveram com o time. A diretoria ficou muito irritada com a atuação. Entre os diretores, o papo é que foi um jogo horrível. A conversa foi nesse nível, jogo horrível, atuação questionada. O São Paulo deixou para trás seis pontos jogando contra o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento e provavelmente vai ser rebaixado. Eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula de São Paulo, se tivesse vencido o Cuiabá no Morumbês e tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando em cima do G4. Essa derrota deixa uma marca negativa. O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada. O jornalista ainda revelou os planos da diretoria para que a equipe volte das folgas com a cobrança mais pesada. Vai haver uma cobrança para a comissão técnica e jogadores em cima dessa atuação contra o Cuiabá. E principalmente a cobrança de São Paulo precisa estar na Libertadores no ano que vem. Então, depois do jogo do Cuiabá, a coisa ficou bastante difícil. A chapa está quente lá nos lados do Morumbês. Finalizou! O lateral Moreira participou de apenas 6 dos 40 jogos de São Paulo que foram comandados pela comissão técnica desde o meu dia. Aos 20 anos, com 11 partidas no total na temporada, o jogador tenta usar a data FIFA para mostrar ao técnico que pode ser útil na reta final do Brasileirão. Que é adequatia e apontado por um dos profissionais da base como um jogador de alta performance. Moreira se coloca como um sucessor natural de Rafinha, o jogador que deve se aposentar ao fim da temporada. Além dele, Igor Vinícius, de 27 anos, é outro concorrente pela posição. Embora tenha sofrido lesões ao longo da temporada, Moreira segue bem prestigiado no estereo Barra Funda. Prova disso foram as ofertas que a diretoria recusou pelo jogador na janela do meio do ano. Tanto o Internacional, por meio do técnico Roger Machado, quanto o Porto de Portugal procuraram o São Paulo com ofertas consideradas baixas. Em ambos os casos, a tentativa foi por um empréstimo. Outro clube que tentou seduzi-lo foi o Vitória, por meio do técnico Thiago Carpini, mas o papo não evoluiu. Moreira disputou cinco partidas no ano, na época em que o técnico estava no São Paulo. Moreira estreou no São Paulo aos 17 anos, em 2022, quando se destacou no sub-20. Na época, atuava na direita, mas em boa parte de sua formação no clube, ele jogou como lateral esquerdo. Moreira teve uma grave lesão no joelho em 2022 e ficou um longo período afastado. Neste ano, sofreu com algumas lesões, mas na maioria dos casos, não foi relacionado por escolha da comissão. O São Paulo tem conversas para a contratação do ponta Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, de 27 anos. A sua chegada, caso aconteça, seria bem adequada aos novos padrões financeiros do clube. O jogador viria de graça pelo término do contrato com o clube Goiânia e seria uma ótima opção para compor o elenco. Seu nome já esteve no radar de São Paulo em outros momentos, mas não houve acordo. O contrato do jogador com o Atlético Goianiense acaba no fim da temporada. Não tem nada encaminhado, apesar disso, segundo o blog do São Paulo. Foram feitos contatos iniciais com o staff para saber mais detalhes de sua situação e valores. Pelo Atlético Goianiense, em 2024, Luiz Fernando tem um rendimento de 13 gols e 5 assistências em 22 jogos pelo Campeonato Goiano e Copa do Brasil. Desde o início do ano, ele chegou como titular. Enquanto isso, foram 6 gols e 0 assistências em 25 jogos pelo Brasileirão. Sendo titular absoluto em quase todo ano, ele foi reserva na última rodada do Brasileirão.